Ah, estavam com saudades do óculosinho e desse rum, que é água, maravilhoso de trópico E os queridos suave, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de trópico E é o seguinte, se você gosta, por favor, deixe seu like, que isso ajuda demais, isso aqui no canal Se inscreva no canal, divulgue seus amigos também, que isso ajuda demais Vamos lá, esse episódio tem um objetivo, tá? Claro e direto, ok? O objetivo desse episódio é conseguir passar pra era moderna, ok? Com a era moderna, a gente vai conseguir uma eficiência econômica muito melhor Porque você trava várias melhorias na indústria e tal, pesquisa também, enfim Uma gama gigante de coisas, a gente vai ter basicamente tudo que o jogo tem a oferecer disponível, certo? Acho que vai ser melhor ali pra gente conseguir, além disso, a gente tá na Guerra Fria A gente tá em 2017, né, meu amigo? Vamos combinar que tá errado, né? Enfim, o que que acontece? Basicamente, mano, eu não sei se o jogo bugou ou não Eu devia ter aliado com alguém, mas não consegui Então o que eu vou fazer? Eu vou expulsar os comunistas daqui, tá? Eu vou expulsar eles e vou ver se eu consigo fazer aqui uma aliança com os aliados Só que aqui, ó, vocês tão vendo que deu errado, né? Agora eu vou tentar fazer de novo Então aqui, ó, aparentemente já deu certo E não só deu certo, como já foi direto, né? O bagulho já foi direto aqui e passou Mas eu não sei o que que tá acontecendo Porque, na verdade, eu acho que já era pra ter passado pra guerra No negócio, né? Já era pra ter passado pra próxima era Não entendi, na verdade, eu já tinha uma aliança com os Estados Unidos, aparentemente, né? E não deu nada Não deu nada Tá, eu tenho uma aliança com o Bloco Comunista também? O que que tá acontecendo? Não sei Parece que eu tenho uma aliança com o Bloco Comunista também Por quê? Não sei Eu não sei Tá, eu vou cancelar a aliança aqui com os Estados Unidos de novo Ó, a gente tem uma... Não, ok Daria pra eu aliar aqui com a União Soviética também, né? Ou não? Não, a União Soviética tá bugada Tá, agora que eu tô tentando entender o que tá acontecendo aqui, galera Porque não tá dando certo o bagulho, né? Tá um negócio meio esquisito aqui Eu vou até selecionar o meu presidente e mandar visitar ali o... O... A embaixada da União Soviética Porque, né? Eles tão falando pra isso aí Enfim, parece que dá uma bugada aqui de leve, tá? Não sei Não sei Parece, tá? Porque que, ó Os Estados Unidos já tá de boa, né? É... Cara Eu tenho aliança com eles Mas não passa pra era... Pra era... Pra era moderna O que que eu tenho que fazer pra passar pra era moderna, meus queridos? Tá certo isso aqui, cara Cara, será que eu tenho que construir uma... O bagulho que vocês falaram mesmo, mano Uma... Eu tenho que construir um negócio no... É... Um programa espacial Ou alguma coisa do tipo Não faz muito sentido, né, velho? Vamos ser sinceros, né? Tipo... Não... Como assim, cara? Eu tenho que construir isso, então? Pra dar certo? Bem, não sei Né? Pode ser que sim Inclusive, galera Eu tô precisando do ministério Boa Boa A gente tá precisando do ministério Tem um monte de coisa aqui, inclusive Pra gente fazer, na verdade É... Mas eu tô precisando do ministério, mano De verdade Eu tô precisando do hard Enfim, eu vou dar uma olhada aqui Pra ver o que realmente tá precisando de construir, tá? Ver se a gente consegue aí Passar o progresso, né? Aqui, ó Tem os programas realmente, né? O programa espacial e o programa nuclear Pra ser sincero pra vocês Eu prefiro o programa espacial, tá? Então eu vou juntar dinheiro Pra ver se eu consigo botar, né, mano? O programa espacial aí Pra... Pra... Pra ver o que rola, né? Porque, mano Tá muito estesito Eu não tô entendendo direito aqui Parece que eu tô olhado com os dois caras ao mesmo tempo Enfim, né? É... Isso não faz o menor sentido Pois é Você tá achando isso estranho, meu filho? Imagina eu É... Enfim, vamos fazer o programa espacial aqui, então O programa espacial, inclusive Eu vou deixar ele do lado aqui do... Do... Da usina nuclear Nada melhor, né? Que o programa espacial está do lado da usina nuclear Que coisa bonita E... Enfim, deixa eu ver aqui Aonde eu vou colocar ele E como eu vou colocar ele, né? Eu acho que o melhor vai ser assim, né? É... O melhor é assim Mas eu acho que eu vou colocar ele assim, mano Vou colocar ele ao contrário, assim Pra... Da cidade conseguir ver o foguete voando ali, né? É... Acho que tá bom Acho que tá bom Mano, a gente tá cheio de coisa, velho A gente tá com muito tratado de comércio Eu tô ganhando bastante dinheiro, né? Vocês tão vendo que a economia deu uma ajustada Agora, ainda existem problemas Olha pra você ver aqui, né? Olha o trânsito que tá aqui, cara Só olhar o trânsito Que você vai perceber o tão fudido que tá aqui A situação ainda É... Provavelmente eu vou ter que construir uma segunda ponte Né? Eu já esperava meio que fosse gerar um trânsito fudidão Aqui assim, na verdade É... E uma das maneiras também talvez De eu reduzir esse trânsito Vai ser construindo um pouco mais de metrô, né? É, mano O negócio é louco, velho Mas enfim Vamos... Vamos dar uma prioridade alta aqui E vamos esperar os caras construírem, né? Vamos ver se é isso aqui Vamos ver se procede Ok, galera Tá acabando aqui então Finalmente aí O programa espacial, né? A construção aqui pelo menos E... Bem, acabou Né? Acabou Tá pronto Tá aí Só que... Eu vou falar a verdade Eu não sei Né? Eu acho que eles vão produzir só... É... É conhecimento Né? Que eu acho que eles vão produzir E esse conhecimento dá pra eu usar pra... Pegar novas pesquisas Pelo que eu tô observando Parece ser isso Tá? Parece ser isso sim É... Eles tão sendo recrutados E a galerinha e tal Mas enfim Ó, existem algumas coisas aqui, ó Tem como eu pegar aqui o... É... Um monte de knowledge, né? E fazer algumas missões Ok? Dá pra ganhar 20 mil fazendo essa aqui E tem a missão de prestígio Que aumenta a aprovação de todos os... Os tropicanos aqui Todas as pessoas da nossa ilha Em 5, né? E custa também... É... 5 mil Então tipo assim... Enfim, né? Os dois... É... É... Não sei, né? Não sei se é aquilo ali que vai realmente fazer a gente passar de... De era, tá? Mas ainda sim existe a bomba nuclear Certo? A... O programa nuclear E eu vou fazer ele também Certo? A gente vai ter os dois Ok? É... Eu vou fazer o programa nuclear também Inclusive o programa nuclear também vai ficar por aqui Certo? Vou deixar ele aqui no cantinho É... Eu também vou colocar por aqui Aqui é um lugar bom Porque tem toda a infraestrutura, né? Tem metrô, tem tudo aqui Fica mais isolado e tal É... E outra coisa O engarrafamento aqui até que acabou E minha economia não tá indo bem Outra coisa que eu fiz enquanto tava construindo aquilo ali, galera Foi construir um monte Uma porrada de parque, tá? Construir parque pra caramba, mano Vocês podem observar aí, ó Tá bem sem favela agora, né? Porque eu construí parque pra caramba Inclusive eu tô vendo aqui que eu esqueci Acabei de esquecer de construir alguns parquezinhos aqui Aqui, ó Do lado aqui, ó É... Tem que deixar bonito Pronto, aí ó Então, mano Construí parque pra caramba Ficou muito verdinho Vocês podem observar também que a beleza aumentou bastante Tá bem verdinho Só não tá verdinho Ainda perto das bunkhouses da sua velinha, né, mano? Porque é feio O jogo considera essas construções feias Mas, enfim Depois a gente dá uma melhorada ali Mas, cara Melhorou bastante, tá? Construí pra tudo quanto é canto aqui do lado Ó, do portão de Brandenburg As pracinhas Coisa que eu já devia ter feito há muito tempo Já tava falando de fazer isso Mas eu não tinha feito E aqui no lugar do turismo também Certo? Eu construí aqui bastante É... Parque aqui, ó Tá vendo? Bastante coisinha aqui E... Enfim, né? Na verdade, falta aqui, ó Boa É... Deu pra pegar alguma coisa Mas, galera É o seguinte A gente tá tendo até que um ganho por turismo Mas tá muito pouco Tá ligado? O ganho de turismo é, tipo, minúsculo Tá ligado? Minúsculo Comparado com o da... O de exportação Então, tipo assim Cara Enquanto a gente ganha 200 mil de exportação A gente ganha 900 de turismo Tá ligado? Até o momento Pode ser, na verdade Que o problema esteja No meu mercado interno Porque aqui não tem lugar direito Pros... Mano, não tem lugar nem pros meus caras Gastarem dinheiro Imagina pros turistas gastar, né? Se não tem lugar nem pros meus caras Gastarem dinheiro Imagina pros turistas Então, eu vou botar a fé Que deve ser isso, tá? Que tá fazendo o negócio Ficar meio ruim aí Ok? Vou botar a fé que seja isso Tomara que seja mesmo E agora que eu coloquei Três portos, mano A galera tá exportando coisa Pra caramba, velho Pra caramba mesmo Tá indo muito bem, cara As exportações Inclusive, eu acho que eu vou construir Mais uma indústria de cigarro Tá? O foda é que... Ah, eu vou... É, na verdade eu vou esperar Depois eu boto o negócio Da industrialização Que é melhor Enfim, temos agora aqui A bomba nuclear Né? Temos a bomba nuclear Inclusive, tem dois tipos de coisa aqui Testar... Ah... Tá, se eu testar A bomba de trópico A nossa bomba A gente melhora Todos os cidadãos Que são militaristas E conservadores Aumentam em cinco Né? A respeito com eles E diminuir a relação Com todas as superpotências Em dez Tá, ok Tipo, dá pra fazer Tá? Dá pra fazer Só que eu preciso de cem mil É muita coisa, cara É muita coisa Sem contar o Knowledge Que eu preciso Pra construir O negócio ali também Enfim Tá tendo eleição, galera Mas vocês podem observar Que eu nem tô mostrando Nas eleições Por quê? Porque as eleições Tão indo muito de boa Tá? As eleições tão passando Vão e vêm Então não muda nada Tá? As eleições tão indo Bem tranquilo As eleições, na verdade Ganhar o jogo aqui Tá bem mais fácil Do que nos outros Tá? Vou falar a verdade O poder do discurso Aqui no Trópico 6 É muito forte Você consegue ganhar Muito fácil Tá ligado? Você tá com 50% Você faz um discurso O negócio sobe lá Pra 500 milhões Tá ligado? Tá desse jeito Então, enfim Cara Eu construí Tanto o programa espacial Quanto o programa nuclear Né? Temos um programa nuclear E um programa espacial Nada foi resolvido Ok? Nada foi resolvido O que eu vou tentar fazer então? Eu vou tentar construir agora Um ministério Tá? É... Eu não sei se eu tenho que Necessariamente construir uma bomba Pra coisa acontecer Né? Pra gente passar de era Ou algo do tipo Mas enfim Eu vou construir aqui Um ministério Certo? O ministério não precisa De ficar em lugar nenhum Na verdade Ele pode ficar longe mesmo Eu vou construir ele aqui Na ilha Tipo, turística mesmo Não tem problema É... Ele é até bonitão Né, mano? É uma construção bem moderna E tal É... Dá pra gente construir por aqui É... Vou fazer ele aqui Sei lá, mano Vou fazer ele mais ou menos Por aqui assim, ó Não vou construir ele tão... Perto das coisas turísticas, não E logo logo Eu vou fazer também A Kurt House O ministro da informação E o banco também Tá? Vou fazer todas as construções possíveis Porque pode ser que seja Algum gargalo, tá? Pode ser que seja Algum ponto aí Alguma dessas coisas Que a gente Não tenha feito Oh, meu Deus Eu abandonei a missão Nesse querer É... Que a gente não tenha feito Tá ligado? Pode ser Pode ser sim E outra coisa também Que a gente precisa fazer É... O bagulho de espionagem Cadê, cadê? É isso, ó Spy Academy Exatamente Já tem um tempão Já que eu tô falando também Pra fazer E a gente ainda não fez Pode ser que ele também Tenha algum segredo ali, né? Pode ser, pode ser, pode ser Mas, enfim Até o momento Só Jesus sabe Como é que a gente passa Pra era moderna Meu Deus Ok, galera Construí aqui O bagulho dos ministérios E é um negócio Que eu não usei aqui na série Mas que é interessante, tá? O que que é isso aqui, então, né? Catuzinho, meu querido Mas pra que que servem Esses ministérios, mano? Você vai desviar dinheiro? Pelíquio, parece que tem essa opção Mas, enfim É... O que que acontece? Aqui, mano Você consegue contratar Algumas pessoas De alguns De algumas facções Pra meio que te dar Alguns bônus gerais São bônus que aplicam Na ilha inteira, certo? Por exemplo, aqui, ó Departamento de educação Se a gente colocar um cara Com candidato religioso Ali embaixo aparece, ó Diminui a eficiência da educação Por cinco Porém, os graduandos Vão ter a visão política Mais direcionada Pro... 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 Provação religiosa Ou seja, gente Você vagarosamente Converte a sua população Que tá nascendo, né? Suas novas gerações Pra facção religiosa Então tem como você Meio que moldar A sua população Com isso aqui também, né? Comunista Aumenta um slot de educação Pra cada pessoa Que tá trabalhando Isso é muito bom, cara Na verdade Esse ministro é muito bom É... Ministro da defesa Por exemplo Militarista, né? As estações de polícia Vão potenciar Esquadrões de infantaria Durante conflitos militares Interessante, né? O capitalista Diminuir a manutenção É... O industrialista Diminuir o custo de construção Dos negócios militares E o broke Eu ganho O broke é tipo O cara da corrupção, tá? Eu ganho dinheiro Não, eu não quero ganhar dinheiro Eu vou pegar esse aqui Que diminui a manutenção É... Departamento de economia Legal Ó, os capitalistas, por exemplo Aumenta a eficiência De... É... De todas as construções Com o orçamento máximo Em 5 Foda que eu não uso quase nada Em orçamento máximo, né? Diminui o custo de construção De casas, né? Em 5%, olha pra você que bom Aumenta a eficiência de... Construções de mineração E petróleo Em 5% O ambientalista Diminui a poluição Das construções industriais Em 5% E o broker me dá dinheiro Então, tipo assim Eu prefiro aumentar a eficiência Aqui dos bagulhos, né? É... Departamento de relações exteriores A gente tem esse cara Que aumenta a eficiência Das raids Você tem esse cara Que aumenta o preço De consumer goods Luxury goods Em 5% Tem esse cara aqui Que aumenta o rating De turismo em 5% E tem esse cara Que dá dinheiro Esse aqui Que aumenta o preço Em 5% É muito melhor Tá, tem agora O departamento de interior O religioso Ele faz com que Os rebeldes e criminosos Tenham 5% de chance De perder o traço deles Ou seja De deixarem de ser criminosos Ou rebeldes Toda vez que eles vão à igreja Ou seja Você vai converter o cidadão Tipo Ô meu filho Vem pra igreja E deixa de ser um malandrão Cara O comunista aumenta A felicidade de emprego Em 2 Em todas as construções Isso é muito bom E o ambientalista Diminui a poluição De todas as construções Residenciais em 10% Que também é bom Mas eu prefiro isso aqui Então aí ó Maravilha São bônus que não são lá absurdos Certo São bônus leves Mas que a longo prazo Se eu tivesse construído O negócio de ministro primeiro ali Né Muito tempo atrás Eu já teria coletado Bastante lucro Certo Durante bastante tempo Né Então vale a pena Inclusive eu tô vendo aqui Que a minha mina de ouro Tá quase acabando Né Pois é Pois é Aqui também Nossa Minas minas de ouro Tão tudo indo pro saco Isso sim mano Tão tudo fudido aí Meu Deus do céu Mas enfim O que que acontece galera Agora eu vou esperar Só pra gente construir Outras construções E na verdade aqui ó Já vai dar pra mim Construir um pouquinho aqui Certo Eu vou pegar isso aqui E vou Não Essa aqui eu não vou fazer não E galera Eu vou Andar rápido aqui Pra construir o resto Que tá sobrando Mas existe um motivo Por que eu vou fazer isso Na verdade Deve tá aí no título Né E você deve saber O que que é Já Por que que eu vou acelerar Porque está chegando O fim da série E é por força maior Tá Por que Porque a era moderna Não existe É simples assim galera Não tenho o que falar A era moderna Não existe no jogo ainda Tá Eles não adicionaram A era moderna Então Tá no beta né galera O jogo vai ser lançado Em janeiro ainda Já era de se esperar Que o jogo não tivesse tudo É Bem Bem normal É E além disso também Cara Vale a pena lembrar O jogo tem várias coisas Pra serem corrigidas Na verdade Antes de Enquanto eu junto dinheiro Pra construir o nosso Porta avião Que eu tô muito afim De construir Eu vou ir comentando Sobre alguns pontos Que devem ser melhorados Aqui tá E elogiar outros pontos Na verdade eu vou elogiar Primeiro né Pra não ficar tão pesada A crítica Mas enfim Pra quem viu também As minhas lives De trópico Que eu tava fazendo E provavelmente Eu vou fazer mais algumas Não sei Sabe que eu falei um pouco Sabe um pouquinho Das minhas críticas Mas enfim O que que acontece Basicamente o trópico O trópico 6 Melhorou Muita coisa Em relação ao 5 Principalmente na parte econômica A parte econômica Do trópico 5 Do 6 Tá infinitamente maior Do que o do trópico 5 Porque agora eles voltaram Com o sistema de salários né E de consumo interno Do que tinha no 4 E eles mantiveram O esquema de eras E tal A dinamização de construção E tudo mais Variedade do 5 Certo Então ficou muito legal Além disso também Tem bastante indústria e tal Achei que as cadeias produtivas Ficaram bem legais e tal Enfim Ficou bacana Tá Isso aí não tenho o que reclamar Inclusive vou até cortar salário Galera Mano na moral Vou cortar salário Nessa bodega aqui Vai Cortar salário mesmo mano Cara tá gastando demais mano Tá gastando demais Tá gastando demais Tem que cortar salário mesmo Tem dessa não Vou cortar até dos ranchos aqui também Mas enfim Vou juntar dinheiro Para construir o resto das coisas Enfim Né Então começa por aí A parte econômica do jogo Teve um avanço gigante A parte política Eu acho que teve uma melhoria considerável Certo Você agora consegue fazer esses esquemas de corrupção E a corrupção de verdade compensa Porque nos outros jogos Você usava corrupção Só poupar seus carinhas e tal Na dinastia Na trópica do SIC e tal Agora que você consegue literalmente Ganhar uns bônus muito bons Atrair imigrante e tal Tem uns bagulhos muito importantes aqui Véio Com dinheiro de corrupção Que você pode fazer Ou seja A corrupção faz parte do jogo Que eles inseriram isso Compensa de fato fazer isso É Achei bacana isso aí Certo Achei bacana pra caramba A parte também de constituição do jogo Ficou bem da hora Tá bem extensa É bastante coisa pra escolher Muito tópico pra selecionar Dá pra você modificar muito o seu jogo Né E adaptar de acordo com as necessidades e tal Achei isso muito legal também Certo E esse esquema de raid também Eu achei muito bacana Tá Esse esquema de raid aqui Eu também achei legal Funciona bem É Não é lá Essas coisas assim Aquela mudança absurda Que o jogo precisava Mas ficou legal Ficou bacana É divertido Certo Esse esquema de roubar Monumentos e tal Apesar de você ter roubado um Né Foi um negócio de Bandeburgo Achei legal Achei legal pra caramba Agora vem as críticas Primeiramente Inteligência Oficial O Pathfinding do jogo É a principal crítica Tá É tipo assim A amor Tá A maior crítica Que eu posso dar pro jogo E isso não vale só pro tópico 6 Mas pra todos Mas o tópico 6 Tá pior A inteligência Oficial O Pathfinding do jogo É horrível Galera Ponto final Tá Pra vocês terem noção Eu não sei quantas construções aqui eu tenho de Team Master Teamster na verdade Eu devo ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ali na frente Eu sei que tem 8 aqui 9, 10 Eu devo ter umas 10 10, 11 mais ou menos Tá Construções Cada construção dessa Tem 12 Resumindo Eu tenho basicamente com 130 caminhoneiros na minha cidade 130 pessoas Isso dá basicamente 10% da minha população E cara Ainda assim a logística do jogo não funciona Certo Os caminhoneiros eles embanam tudo Tem lugar que eles precisam de pegar recursos que eles não pegam Tem lugar que tá precisando de matéria-pim e eles não levam As vezes falta lugar Mano Tá precisando de carvão na usina Tem carvão disponível Mas o cara prefere trazer Ir na fazenda de banana Pegar 10 bananas e mandar exportar Do que pegar o carvão A lista de prioridades Ou existem duas maneiras dos caras melhorarem isso Ou eles devem colocar uma maneira de você configurar manualmente a prioridade dos caminhoneiros O que seria legal Tipo assim Você pega esse teamster aqui certo Você pega esse cara aqui e fala Ó Isso aqui vai cuidar de uma certa área Certo E você seleciona a área que esse caminhoneiro vai cuidar Ou um certo número de construções Ok Porque essa forma automática que o jogo tem Cara não funciona É bizarro Não funciona direito Não funciona Vocês viram mano Direto e reto aconteceu aqui A gente dá problema de logística e tal Enfim E falência Blá 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 Mano Direto Direto mesmo assim Mano Toda hora Inclusive tá acontecendo de novo Talvez seja pelo fato de eu ter diminuído o salário deles Mas enfim Não funciona direito O petfine não funciona direito Eles tem que melhorar isso Eles tem que arranjar algum recurso pra fazer E melhorar essa parada Aí finalmente mano Eu consegui hein Fazer essa bagaça Meu Deus E enfim A segunda crítica que eu tenho pra fazer Segunda crítica que eu tenho pra fazer É em relação a área militar Tá Seguinte Eles adicionaram esse esquema de combate no jogo já tem algum tempo O Tropic 3 eu acho que não tinha Mas o Tropic 4 eu acho que já tinha O 5 também teve e tal Guerra de independência e tal Bem legal Porém mano Vamos ser sinceros galera A parte militar do jogo é bem fraca Tá Basicamente Não tem empolgação nenhuma As guerras As batalhas É só os caras atirando no outro até morrer Enfim Eles deviam arranjar alguma maneira de diversificar um pouco isso Certo Ter uma importância militar maior Colocou uns combates mais legais E enfim Uma maneira de tipo assim Formar guerrilha Na verdade o jogo tem esse esquema de rebelde e guerrilha e tal Mas não funciona muito bem cara É Sei lá Outra coisa também Uma crítica pro Tropic 6 Provavelmente eles vão corrigir isso né Isso é uma coisa bem fácil Eu tenho certeza que eles vão corrigir Que é a facilidade de ser reeleito Tá Tá muito fácil Comparação com o 5 Que eu achava que era fácil Já tá mais fácil que o 5 Mano Tanto de coisa que eu fiz aqui Eu cortei salário de todo mundo Fudi todo mundo Acabei com o mundo E mesmo assim o povo ainda tá me amando Isso é errado cara Era pra eu ter sido Ó Terceira crítica Mas enfim cara É Eu acho que vai demorar muito galera Pra eu conseguir realmente fazer os esquemas aqui As últimas construções As últimas construções na verdade agora Só tem um porta-avião Que na verdade ele não faz nada O porta-avião ele só é um porta-avião Que fica parado no meio do oceano E quando tem guerra né Ou batalha E chega uns aviãozinhos atacando Pra quem jogou Tópico 5 Sabe como é que é No Tópico 5 já tinha esse porta-avião Nenhuma novidade Certo E a maioria das construções Ainda não tem como fazer Nem nada né As mais fodas na verdade Que eu devia fazer Que era a estação espacial E a usina nuclear Aqui né O programa nuclear A gente fez Só que mano É bem difícil construir eles Então enfim É o seguinte galera Eu vou encerrar esse vídeo E essa série por aqui Tá É Olha pra você ver mano Eu tô te falando Esse jogo é louco cara Olha lá ó Foi pra baixo Meu dinheiro de novo Eu não fiz nada Nada foi modificado Não tem nenhum trabalhador faltando Não tem nada Literalmente Nada Tá Pra fazer Eu ter afundado na crise Assim Inclusive eu até voltei Aqui o salário dos caminhoneiros Vocês não viram Mas eu voltei aqui E mesmo assim Tá Do nada Assim mano O jogo não tem uma estabilidade É a inteligência oficial Que eu falei pra vocês O pet find do jogo é louco Tá Sei lá Eu não entendo esse trem Mas enfim Inclusive no trópico 5 Ou no 4 Se eu não me engano Tinha um mod Que consertava isso Pra vocês terem noção Que o problema não é novo Tá Tinha um mod Que consertava essa parada De caminhoneiro Mas enfim Eu vou encerrar esse vídeo E essa série por aqui Mas relaxem Esse jogo vai voltar Tá Ele vai voltar Tem muita coisa Que a gente ainda não explorou Com certeza os caras vão melhorar Pra caramba o jogo Até em janeiro Que é a data de lançamento do jogo Então mano Não dá pra gente comprar Tanta coisa assim Os caras ainda tiveram A cara e a coragem De liberar o jogo E falar Mano Pode fazer vídeo Sem embargo nenhum Tá liberado Faz vídeo Faz stream Dá crítica Liberaram pra crítica E tudo mais Então mano Parabéns Sério Parabéns Isso é legal Isso é uma iniciativa muito legal Da desenvolvedora Ouvir a comunidade E tudo mais Com certeza eles estão Recebendo uma porrada De report de bug Com o F1 aqui Que é o Repartir do jogo O repartir de bug Do jogo Então enfim Pode ter certeza Que o produto final Deles vai ser muito melhor Que se eles tivessem feito Sozinhos Sem ter liberado Essa beta Tá Então Isso é uma atitude Muito legal Tá Da Calypso aí E enfim Eu vou encerrar isso Por aqui então Tá Muito obrigado a todo mundo Que assistiu essa série Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça De deixar o seu like Isso é muito importante Não se esqueça também De curtir e compartilhar Esse vídeo Na página do Facebook Que tá aí na descrição Eu geralmente Não tô falando isso mais Mas é realmente importante Se você tem um Facebook Gostou do vídeo Gostou da série Quer falar pros seus amiguinhos Vem pra cá Compartilha aí no Facebook Isso é bom também E diga os curtidos E sugestões Como eu falei Deixem nos comentários E se inscreve no canal Se você não estiver inscrito Eu acho que eu já falei isso Mas enfim Muito obrigado a todos Tá Sériezinhas novas estão por vir Valeu Até a próxima meus queridos Fui